e o zonitas bem-vindos ao laboratório muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu trago boas notícias para vocês porque o tft acabou de ser lançado no brasil tft está disponível basta que você entre lá e joga suas partidas para você jogar tft basta você logar no servidor clicar na parte de jogar e selecionar o modo de jogo team fight tactics no caso eles colocaram tct em português tem alguma coisa errada aqui mas de qualquer maneira é tft ainda não tenho passe ainda não tem as experiências já tem as pequenas lendas para vocês comprarem ainda não saiu a nova personagem vou checar aqui rapidinho para vocês para ver se já chegou a nova personagem não tem aqui ana pelo menos para mim não saiu aqui ana vocês podem fazer o que vocês quiserem e já aproveitem o tft é um modo de jogo extremamente viciante extremamente divertido e eu gostaria inclusive de saber o que você achou do tft então conforme você for jogando tft volta aqui nesse vídeo escreva seu feedback aí porque eu tô curioso para ver se você curtiu também beleza claro bom lembrando que deu problema nos outros servidores pode ser que role problema no brasil também o problema geralmente acontece quando está no horário de pico horário de pico aqui no brasil é da sete até as dez horas da noite então provavelmente nesse momento eles têm que colocar filas no tft como funciona essas filas você entra na partida e quando você clica em jogar você aparece um temporizador em amarelo de espera você pode chamar seus amigos para jogar tft com você também você pode chamar até oito pessoas para jogar é ainda não tem o ranqueado o ranqueado ele vai ser disponível quando a riot se se sentir sei lá confiar confiante em relação a contar o sistema do tft que ainda tem alguns bugs né e conforme vocês forem encontrando bugs não se sintam também é constrangidos vão lá e compartilhem com os devs no twitter compartilhem comigo que eu passo para eles tá e é basicamente isso aí conseguimos lançamos o tft tô feliz que deu tudo certo agradeço muito vocês que estiveram comigo durante essa jornada que foi lançamento do tft eu consegui muitos acessos e eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas se informaram né em relação ao tft comigo e com o laboratório dizão agradeço de verdade todos vocês eu espero que vocês têm uma experiência boa no tft não esqueça de usar camisinha e é isso aí grande beijo grande abraço e até depois